As denúncias de ataques em escolas públicas teriam provocado ali uma mobilização em escolas particulares aqui de Londrina. A Soraya Barros tem as informações ao vivo. Boa tarde, Soraya. Voltando de férias, seja bem-vinda de volta. Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde a todos de volta de férias. Pena que pra falar de um assunto tão pesado e tão triste, né, Cid? A gente tem visto da última semana pra cá todas essas situações envolvendo violência nas escolas, começando lá em São Paulo e agora chegando até a nossa região, gerando bastante apreensão entre os pais e até mesmo entre os próprios estudantes. E isso tem feito com que as escolas particulares têm se preocupado, então, justamente com a segurança, então, reforçando a proteção nas escolas. Nós recebemos a informação, inclusive, que notas teriam sido enviadas em grupos de pais, via WhatsApp, por escolas particulares daqui da cidade, informando que a segurança está sendo reforçada, justamente com o objetivo de amenizar esse sentimento de insegurança, de apreensão e preocupação entre os pais e também pra deixar os estudantes ainda mais protegidos. E não é pra menos. Em São Paulo, na semana passada, a gente teve aquele caso, então, do estudante de 13 anos, que acabou, então, culminando com a morte de uma professora e outra que acabou ferida. Esse estudante, então, que foi ali, então, contido por outra professora, ali, uma professora de educação física, e foi apreendido. Depois disso, a gente teve em Arapongas, aqui na nossa região, então, uma confusão que acabou com o estudante entrando armado na escola, depois de uma confusão ali, em uma briga ali, num jogo de baralho. E aqui também, a gente teve hoje o Silvano mostrando ali denúncias de ameaças em Rolândia e também em Cambé, que estão sendo, então, averiguadas pela polícia. E a gente teve também, inclusive, aqui na cidade de Londrina, um menor que foi apreendido depois de uma ação conjunta entre a patrulha escolar, polícia militar e polícia civil, que encontrou na casa desse estudante, havia ali uma ameaça de ataque a uma escola, e encontrou uma máscara e também uma faca, e esse menor acabou, então, também sendo apreendido. Então, diante de toda essa situação, acaba gerando uma comoção e as escolas começam a se organizar, tanto as públicas quanto as particulares. No caso das particulares, nós procuramos o sindicato que representam, então, esses colégios, que é o Sinep. No momento, o Sinep não confirma a informação de que essas notas teriam sido encaminhadas aos grupos de WhatsApp. E, no momento, preferiu não se pronunciar a respeito desses casos, que têm sido recorrentes nas escolas de violência escolar e também de ataques. Vale lembrar que hoje, também, infelizmente, a gente teve um ataque a uma creche, que, inclusive, era particular lá em Blumenau. Então, por enquanto, o Sinep não vai se pronunciar, não confirma essas informações, mas o que a gente observa é que há um sentimento de insegurança que tem levado os colégios a reforçar a proteção, pensando em preservar os alunos e também para poder, então, acalmar e amenizar esse sentimento de apreensão que tem gerado nos pais. Cid.